Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, a gente está aqui no lago... Ah, esqueci o nome Guanabara Guanabara! Então... Que cidade? Que cidade? Minas Gerais, Lambari Música Música Então hoje a gente vai 4 e meio quilômetros, né? É Nesse lago vamos dar a volta inteira de bike Em Lambari Legal É bastante, então bora lá Puxa a vinheta Música Música Fala galera Então, gente A gente já atravessou uma metade aqui do lago Não, não é metade ainda A gente nem foi até o próximo Tá, a gente andou um pouquinho aqui E aí, a gente chegou aqui na garrafa aqui, ó Escrito Lambari E essa cidade é famosa por causa da água Que tem água com gás Ela vem direto da pedra E aqui na cidade é engarrafada Agora a gente vai tirar um monte de foto Lá naquelas letras bem coloridas Escrito Lambari E aqui também Então a gente chegou aqui perto do cassino Muito tempo atrás Os adultos apostavam Pôquer Dinheiro Por dinheiro Então, gente Só aqui no Brasil É proibido Tá E só lá nos Estados Unidos Ainda tem Ainda tem Vamos lá Valeu Ali não tem Então, gente Agora a gente vai entrar aqui no Parque das Bicetas Aqui, antes de ter a pandemia Tinha uma piscina pública Qualquer pessoa podia entrar Qualquer pessoa podia sair E a gente tinha um nome de bicicleta Falhada pelo parque Para as pessoas que não trouxessem bicicleta ir lá Pagava 10 reais E pegava, tipo, o Parque Bilhapuera Só que é um pouco mais barato Então, vamos embora Cuidado Cuidado Já entrou aqui no parque A gente atravessou uma ponte Não Porque, assim A gente entrasse pelo negócio principal Ia passar por uma ponte Então, a gente chegou na cidade Miniatura Só que ela, gente Antigamente Ela, tipo assim Não era assim Toda pescada Ela era bonitinha Parecia uma cidade Normal Mas agora Mas agora Mas agora Passou um tempo As pessoas não estavam querendo E eles falaram Que eu vou arrumar Então, a cidade está meio Tá mal assombrada Mal assombrada Então, a gente vai mostrar para os meus Cada casa Olha, vamos fazer pedidos Olha, vamos fazer pedidos Espera aí, gente Olha Comemorações de 300 inscritos E até o 500 Vamos lá E bater 2 milhões e mil 14 mil Vai, vai, vai Aperta, aperta Da hora Mais uma aqui perto Mais uma aqui perto Vai Rápido Rápido e freia Boa Boa Lúlia, gente voltou Lindo começo Eba Então gente, já voltamos aqui Fazendo a volta inteira Aí no meio do caminho, depois que a gente entrou Naquele parque, a gente foi em uma pista De skate, andar de bicicleta Mas eu machuquei toda E eu quando a gente Foi no parque das bicicletas Lá tem areia Aí eu fiquei dando derrapada Então gente, espero que vocês tenham De dar seu like Se inscreve no canal Se você ainda não segue a gente Vai lá no Instagram E no TikTok É, no TikTok e no Instagram Os dois, as duas redes sociais Aqui tá o da Júlia Aqui tá o outro da Júlia Agora aqui tá do Bruno Aqui tá o outro do Bruno Aqui tá o outro do Bruno Aqui tá do meu pai E aqui tá o do Gabriel, gente Então é isso, beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau